Os preços do petróleo cru se recuperaram na terça-feira, após terem caído 3% na sessão anterior, ficando a 46,40 dólares o barril na terça-feira. Será que chegamos ao fundo do poço? Nosso convidado de hoje é Tobio Orn Kius, analista da DNB. Eu acho que estamos perto do fundo. Estamos oscilando em torno de alguns níveis técnicos. E espero que eles permaneçam na faixa que temos visto no último mês. Nós teremos melhores preços em dezembro. A alta da manhã de terça-feira foi limitada por preocupações sobre um aumento da produção de óleo cru do Irã, quando as sanções forem suspensas. Qual será o efeito disso sobre o mercado de petróleo em 2016? Quase todos os analistas têm antecipado um aumento da produção de petróleo do Irã. Minha expectativa é de que a produção volte aos 3,5 milhões de barris por dia, como antes do embargo europeu. Isso significa que haverá um aumento de cerca de 500 ou 600 mil barris por dia no próximo verão. A surpresa precisa ser maior do que essa para impulsionar uma tendência baixista no mercado de petróleo. Os preços do petróleo estão muito baixos no momento. E, teoricamente, isso deveria estimular a economia e o PIB, mas esse não foi o caso. Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, você está certa. Porque uma queda do preço do petróleo de 110 dólares para abaixo de 60 dólares por barril equivale a cerca de 2 mil bilhões de dólares para os países importadores, onde vivem cerca de 6,3 bilhões de pessoas. E como os países exportadores têm uma população em torno de 0,7 bilhões de pessoas, teoricamente teríamos um grande estímulo para o crescimento econômico. Entretanto, não sabemos o que teria acontecido sem esse estímulo. Os números de crescimento não estão fortes no momento, principalmente por causa do que está acontecendo nos grandes países BRIC. A China tem um crescimento mais fraco e os números do Brasil e da Rússia provavelmente serão negativos. Só a Índia tem desempenho mais forte. O crescimento teria sido ainda mais fraco se o preço do petróleo não tivesse caído. A OPEP tem uma reunião técnica hoje. Qual será o foco dos especialistas em petróleo? O que você espera da reunião? Eu não espero nenhum fator otimista dessa reunião. Os países que não fazem parte da OPEP estão dispostos a discutir sobre o mercado e a considerar os dados da oferta e da demanda e as questões mais amplas. Eu ficaria muito surpreso se tivéssemos alguma notícia otimista dessa reunião. A Rússia afirmou mais cedo que está disposta a participar da discussão do mercado. Nós também disse que a produção na Sibéria não é muito bem adaptada para oscilar para cima e para baixo, porque o ambiente é extremo e não é tão fácil alterar a produção como, por exemplo, no Oriente Médio. Eu diria que é quase impensável que a Arábia Saudita voluntariamente corte significativamente a produção, sabendo que o Irã não vai contribuir. Eles também sabem que o Iraque e a Líbia não vão contribuir. Portanto, a questão sobre quem vai cortar a produção permanece. Nós precisamos de muita cooperação da Rússia e de outros países não membros da OPEP. E a chance disso acontecer este ano é muito pequena. Talvez a situação seja diferente na reunião de junho do próximo ano. Mas para este ano, mudanças de política da OPEP, incluindo uma quarta reunião de dezembro, são muito improváveis. Os dados de fabricação da China serão divulgados no final desta semana. Será que veremos alguma surpresa? Os dados chineses estão se enfraquecendo. Nosso especialista em China disse que o crescimento real provavelmente ficará mais próximo de 5% do que dos 6,9% reportados oficialmente pelo país. Nós esperamos dados de fabricação fracos e temos visto alguns números macro muito negativos recentemente, por exemplo, da produção de eletricidade, que não só parou de crescer, mas também está caindo. As vendas de caminhões estão em queda, assim como o frete no setor ferroviário, o que também vai refletir nos dados de produção. Mas eu acho que a maioria das pessoas está esperando dados mais fracos da China. Que outros eventos importantes para o mercado de petróleo devem ser monitorados de perto pelos investidores esta semana? Eu diria que, em termos de variáveis fundamentalistas, a produção de petróleo cru dos Estados Unidos deve ser monitorada. Segundo o relatório de produtividade de plataformas dos Estados Unidos, publicado pela Agência Internacional de Energia, a produção deve cair 93 mil barris por dia em novembro. A produção de Dakota do Norte caiu muito em agosto e deve continuar a cair em setembro. Nós estamos apenas começando a ver esta atividade mais fraca refletir em números mais baixos. Na verdade, a produção do Texas tem caído cerca de 50 mil barris por dia a cada mês desde abril, quando a produção atingiu um pico. Quando isso refletir nos dados e for divulgado, os estoques de petróleo cru vão começar a cair com o fim da temporada de manutenção das refinarias americanas, o que pode gerar sentimento positivo para o preço do petróleo. Muito obrigada pela participação, Thorne Bjorn. Obrigada pela audiência. Continuem conectados e até mais. Música